FST-7, né? O treinamento de alongamento da fáscia. Então, ele sempre será sete setes, por isso que chama FST-7. Então, vamos usar aqui o exemplo do pack-deck, vai sentar no aparelho, vai fazer uma série normal com o número de repetições que estiver lá. Beleza! Cheguei até a falha na primeira série. Ao invés de eu ficar aqui no meu repouso, quando eu terminar, rapidamente eu vou me alongar o músculo-alvo trabalhado. Então, alongamento do peitoral. Alongar 15 segundos o lado esquerdo, 15 segundos o lado direito e já vou voltar para o exercício. Então, na verdade, não tem nenhum tipo de descanso. Todas as pausas são ativas. Os alongamentos você confere a seguir. Música 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 Música